Era arguido num processo de fraude e estava a ser julgado em pleno tribunal. Abriu fogo sobre o juiz e várias testemunhas. Tudo aconteceu no Tribunal Central de Milão. Quatro pessoas morreram, entre elas o próprio juiz. O atirador é Claudio Giardello, de 57 anos. Tentou fugir numa motorizada, tendo sido detido posteriormente pela polícia italiana. Ainda não ficou esclarecido como é que o arguido conseguiu transportar uma arma para o interior do tribunal.